Então pessoal, hoje eu vou rapidamente passar o macete da tabuada do 11, né? Então nós sabemos que tem algumas macetes de tabuada de 2, de 5, de 10 e bem, agora a tabuada de 11, né? Eu vou tá passando pra vocês aqui, então veja só Então digamos que você tem aqui 11 vezes 1, tranquilo, você só repete, né? Repete o número duas vezes, aqui também 22, nada de interessante 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 e 100 Então essa primeira coluna aqui, nada de mais, tabuada do 11, de 1 a 10 Isso é tranquilo de ser feito, as pessoas podem até tá achando, pô, qual é a finalidade disso? Mas quando você vai pegando o algarismo, a quantidade maior de algarismo, perceba como é útil Esse tipo de macete, então vamos lá, olha Aqui pra segunda coluna, então toda vez que você multiplica por 11 O que você faz? Você começa da direita pra esquerda Então repete o último Soma os dois algarismos, um ao lado do outro, dá 2 E repete o primeiro Então tá aí, 11 vezes 11, 121 Aqui, quando multiplica por 11, repete o último Soma Repete o primeiro Por 3 agora, repete o último Soma E repete o primeiro Sempre da esquerda Da direita pra esquerda, tá? Aqui repete o último Soma E repete o primeiro Por 15 Soma, 9 mais 1, 10 Vai 1 1 mais 1, 2 E aqui vai dar 220 Então você acha, bem, isso só serve pra dois algarismos? Quando você multiplica 11 por dois algarismos É esse resultado que você vai encontrar Será que vale pra mais algarismos? Vamos ver Então vamos aqui pra terceira coluna 11 vezes 57 Você repete o último Soma Soma 6 mais 7 dá 13 Vai 1 7 mais 8 dá 15 Com o que foi 16 Vai 1 1 com mais 8 dá 9 Tá aí Agora repete o último Soma esses dois dá 7 Soma esses dois dá 5 Soma esses dois dá 4 Repete o primeiro Tá aí 14.575 Agora aqui Repete o último Soma os dois Aqui esses dois dá 7 Soma esses dois dá 12 Vai 1 5 mais 1, 6 com o que foi dá 7 Repete o último 17.270 Agora com 3 É com Aqui foram com 4 dígitos 4 dígitos 3, 3, 2 Agora vou multiplicar com 5 dígitos Então vamos lá Repete o último 8 mais 9 dá 17 Vai 1 É... 8 mais 9 dá 17 Vai 1 8 mais 5 aqui 13 Com o que foi 14 Vai 1 5 mais 3 dá 8 Com o que foi dá 9 2 mais 3 vai dar 5 E repete o 2 Dá 259.479 Com 5 dígitos Agora vamos pegar 6 dígitos Então 6 dígitos você vai ter Repete o último 2 mais 2 dá 4 2 mais 1 dá 3 5 mais 1 dá 6 6 mais 5 dá 11 Vai 1 7 com 6 dá 13 Com o que foi 14 Vai 1 7 mais 1 vai dar 8 Então vai dar 8.416.342 Então esse aí é o macete da tabuada de 11 Que você pode fazer para qualquer quantidade de algarismos 5 7 8 13 13